Suponhamos que temos um balde e uma solução aquosa contendo um ácido fraco. Um ácido fraco, já fizemos isto várias vezes, está em equilíbrio com o seu estado dissociado. Está em equilíbrio, vou escrever solução aquosa. É um ácido fraco em que A pode representar qualquer grupo molecular. Pode ser a base conjugada do ácido fraco, está em equilíbrio. Está em equilíbrio com alguns iões de hidrogênio. Produzirá alguns, mas também haverá alguns destes. Mais a sua base conjugada, há menos aquosa. E tal como fizemos com a titulação do ácido forte, vamos medir o seu pH. Vou fazê-lo aqui. Imaginemos que o primeiro, não, vou fazer um pouco mais acima, aqui. Vou fazer uma escala aqui. Aqui é zero, imaginemos que aqui é 7 e aqui é 14. Na primeira medição do pH da solução, de que temos um litro, um litro da solução, não sabemos qual é a sua concentração. Mas imaginemos que, na primeira medição, constatamos que tem um pH, sei lá, de 3. É ácido, não muito, mas é ácido. Tem um pH de 3. A escala do lado esquerdo é relativa ao pH, tal como no último vídeo. Isto é o pH. E o pH vai aumentando com o aumento da escala. Isto foi na primeira medição. Agora vamos titular este ácido fraco, como fizemos em relação à base forte. Normalmente, quando fazemos isso, em teoria podemos titular com qualquer solução. Se quisermos titular um ácido, seja forte ou fraco, usamos sempre uma base forte. E se quisermos titular uma base, fraca ou forte, o titulante, o reagente que devemos usar, é um ácido forte. Neste caso, apesar de irmos deitar umas gotas a um ácido fraco, vamos deitar umas gotas de uma base forte. Vamos usar hidróxido de sódio novamente, NaOH. E só para dar mais interesse a isto, para que os cálculos tenham mais graça, imaginemos que é uma solução 0,5 molar. Vamos adicionando incrementos. Podíamos ir adicionando 100 ml de cada vez, 1 décimo de litro. Mas o que tem isto interessante é a mesma forma da curva que vai aparecendo, a curva de titulação ou a curva de pH. Então, o que vai acontecer à medida que vou escrever, a reação de NaOH, só para que memorizem. NaOH, hidróxido de sódio, fiz isto no vídeo anterior. Dissocia-se completamente em água, transformando-se em Na+, tudo isto em solução aquosa, claro. Mais OH-. Ao adicionarmos nem que seja um pouco, imaginem que adicionávamos... É uma solução de 0,5 molar. Imagina que adicionávamos 100 ml. 100 ml. É igual a 1 décimo de litro. Uma concentração de 0,5 molar significa que haverá 1,5 mol disto, ou melhor, disto. 1,5 mol de íons hidróxido por cada litro. Com 1 décimo de litro significa que haverá 1 décimo ou 0,05 mols. Imaginemos que este ponto marca os 100 ml. Adicionei 100 ml de solução. Isto terá 0,05 mols de OH. Lembrem-se, podíamos sempre dizer que eram 0,05 mols disto, mas quando isto está dissolvido, uma solução dissocia-se completamente. Portanto, quando temos 0,05 mols disto, na verdade temos 0,05 mols disto. Isto estará completamente nesta forma, por ser uma base forte. Então, se tiver 0,05 mols disto e os misturar nesta solução, o que é que vai acontecer? Vai começar a anular, anular alguns iões hidrogênio. Consequentemente, vai aumentar o pH. O pH aumenta e vai continuar a aumentar, certo? Vai continuar a aumentar e isto é um tampão. É fundamental não esquecer que vai anular parte disto, mas é um tampão. Isto é um ácido fraco, portanto está em equilíbrio e, como tal, tem uma reserva da forma ácida. Aqui. Então, quando começamos a baixar, devido a adicionar uma base forte para anular isto, o que é que vai acontecer? A reação deslocar-se-á nesta direção para compensar, para substituir. Não vai ficar como estava, mas aliviará a tensão exercida sobre o equilíbrio químico. Desta forma, o que vai acontecer é que a concentração do ácido fraco se vai reduzir, porque vai tentar compensar isto. Mas sempre que a reação ocorre nesta direção, isto aumenta. Lembrem-se, não há nada a anular a base conjugada, certo? Só os iões de hidrogênio é que são anulados. Quanto mais isso acontece, mais a reação ocorre nesta direção, da esquerda para a direita. Mas à medida que a reação ocorre nesta direção, vamos aumentando a concentração disto e a base vai anulando isto. Quando isso acontece, na verdade, quando a base está a anular isto, ou metade disto, o H, isto converte-se nisto e é anulado pelo reagente, pela base forte. E tudo isto vem parar a este lado, como base conjugada. A dada altura, quando tivermos adicionado uma quantidade de OH equivalente a disto, ou melhor, disto mais o hidrogênio, quando tivermos como que anulado todo o hidrogênio, o que é que vai acontecer? Bem, nessa altura, quando se ultrapassa este ponto, quando adicionamos ainda mais, a solução começa a ficar muito básica. O pH sobe a pique, uma vez que adicionamos OH, que não é neutralizado por nenhum hidrogênio e não há nada que reponha o hidrogênio. Então, dá-se uma reação muito forte. O que acontece quando temos hidróxido de sódio suficiente para neutralizar completamente isto, e isto, ficando apenas isto? Bem, podem achar que ficamos com um pH de 7, por o ácido ter sido todo neutralizado. Mas não ficamos com um pH de 7, como acontecia com a base forte, porque aqui, à medida que o hidrogênio ia sendo anulado, íamos adicionando, íamos adicionando base conjugada deste lado. Lembrem-se, trata-se de uma base autêntica com propriedades básicas. Se isto fosse um ácido forte, se isto fosse cloreto de hidrogênio, por exemplo, continuaria a ter cloreto aqui. Mas o cloreto, embora seja uma base conjugada, não tem propriedades básicas, não faz aumentar o pH de uma solução. Mas isto faz aumentar o pH de uma solução. Já o fizemos em vídeos anteriores. Depois de tudo isto ter sido anulado, o ponto de equivalência, ou o ponto em que o número de moles disto é igual ao número de moles disto, terá um pH alto, será mais ou menos aqui. Depois, ao adicionarmos mais e mais reagente, ou base forte, o pH vai aumentar de cada vez mais e mais e aproximar-se de 14 ou até ultrapassar esse valor. Então, a curva de titulação será mais ou menos assim. Será mais ou menos assim. Mais uma vez, procuramos o ponto de inflexão da curva, que é aqui. Já sabemos que corresponde ao ponto de equivalência. É o ponto em que havia uma quantidade igual de hidróxido que anulou todo o hidrogênio e em que já não temos isto para compensar o hidrogênio. Olhamos para o ponto de equivalência e pensamos. Este era o ponto de equivalência, não sei, depois de ter adicionado 2 litros de reagente. Depois de adicionarmos 2 litros de reagente, do reagente básico ou de titulante, quantas moles teremos adicionado? 2 litros com 0,5 molar, teremos adicionado uma mole. Aqui teremos adicionado uma mole, uma mole de OH, que implica que, ao adicionar uma mole de OH, anulamos a totalidade de moles disto. Quer isso dizer que tínhamos uma mole disto. Aqui a concentração original de HA, mais inicial, em equilíbrio, de hidrogênio é igual a 1 molar. Na maioria das aulas de química, este número é muito maior do que este para a maioria dos ácidos fracos. Podem pesquisar isso. Se procurarem o PKA de ácidos fracos, verão que... Bem, não vou entrar na matemática, mas este número é muito menor. Então, isto é uma indicação da concentração inicial do ácido fraco. Basta ir titulando, calcular o ponto de inflexão, onde constatar que o ponto de inflexão se observa ao adicionarmos 2 litros de titulante, o que correspondia a uma mole. Isso significa que tinha uma mole do meu ácido original na equação. Outro aspecto interessante, originalmente, quando tínhamos uma mole, uma mole de ácido, isto era inicialmente um molar antes de termos começado a titular. Se dissermos que temos 1 litro de solução, saberemos qual. Isto é uma mole e não um molar. Se soubermos que é uma solução de 1 litro, saberemos que, no início, tínhamos uma mola em 1 litro, portanto, uma concentração de 1 molar. Agora, vou abordar mais uma coisa interessante em relação às reações básicas. Não, vou antes tratar isso no próximo vídeo, porque este parece-me estar a ficar um pouco longo. E aí, vamos lá.